Amém Amém Teu amor me trabalha Sempre da graça Amém Aleluia Espírito Santo Glória seja dada ao nome do Senhor Espírito Santo Glória seja dada A Ti, Senhor Aleluia E ababababagadagadagassu E agarabagadagassu Aleluia Não se contente com migalhas Sempre tem mais Sempre quero mais E agarababagadagassu Aleluia Pois eu tenho fome Eu tenho Eu tenho sede Para estabelecer Um altar de intimidade Bagadagassu Iorobababagadagassu Estabelecer esse altar de intimidade nos corações Estacar nos corações De vidas De vidas Que estão Crescendo Crescendo continuamente Na presença Que são motivados Que são motivados Agora a estar na presença Não mais por causa da dor Mas pela uma consciência Que eles são filhos Que eles foram salvos para a comunhão eterna Ragadagassu Que eles foram perdoados E justificados Para serem reconciliados Com a presença E eles Como filhos Agora se vestem Do sacerdócio santo E agora eles se movem Para o santo dos santos E eles buscam O coração do pai A face Buscam intimidade Relacionamento Eles estão crescendo Irmãos e irmãs de bonito Estão crescendo Estão crescendo Nessa busca Estão crescendo Na intimidade E que a glória de Deus Venha sobre mais uma cidade E essa glória Ela vem alcançar Todas as famílias Todas as pessoas Todos os moradores de bonito Para que essa cidade Ela seja reconciliada Com a presença Que essa cidade Ela seja reconciliada Com o coração do pai Nós estamos aqui Porque cremos Que o senhor Quer bonito Ele quer reconciliar Os moradores Dessa terra Ragadagassu Através do amor E através do amor dele E do evangelho Que é ministrado Nos corações Que precisa Chegar aos corações Que estão secos Sem essa água Viva Bagadagá Sem essa semente De vida eterna Rabababagadagassu Iegadagabagadagassu Como adoradores Intercessores Nós andamos De cidade em cidade Cavando esses poços Abrindo os céus Abrindo os céus Para que a glória De Deus Venha Abrindo os céus Através da nossa Humilhação Na presença Colocamos os pés De cidade em cidade Diz Nós vamos nos humilhar Nessa terra Nós vamos Derramar lágrimas De quebrantamento Nós vamos buscar O coração do pai Nessa terra Para que a glória De Deus Ela venha E toque Uma cidade inteira Para que os ares De uma cidade Mude Bagadagassu E ali Cada um de nós Depois que Saiamos Do lugar Do santo Dos santos Nós possamos Resplandecer A nossa intimidade Através de atitudes Humanas diárias Através de uma Humanidade Governada Pelo Espírito Santo Que libera Numa cidade O amor De Deus Rabagadagassu E nós estamos Aqui Mais uma cidade Estivemos em Campo Grande Essa semana Adorando Sobre a capital Do nosso estado Agora estamos Em outra cidade Bonito Mato Grosso do Sul Junto com vocês Você está aí Na sua cidade E você precisa Orar Reconcilia Minha cidade Contigo Senhor Reconcilia Minha cidade Com a tua presença Senhor Traga unidade Sobre a igreja De Cristo Da minha cidade Traz um despertamento Para a intimidade Para que a igreja De Cristo Da minha cidade Tenha consciência Do sacerdócio Santo E se mova Dentro desse sacerdócio Para o coração Do Pai Para esse encontro Para essa primícia De cada manhã Onde nós não começamos Nenhuma atividade Humana Na terra Sem primeiro Nós nos encontrarmos Com o Pai Nós meditarmos Na sua palavra Nós orarmos Em línguas Humilharmos Ah Senhor Nós queremos Oferecer Nossas vidas No altar Do relacionamento Como primícia Todos os dias Você não está Num curso Você Você veio Para se encontrar Com a glória De Deus Há uma grande equipe Uma grande equipe De torres vivas Que se reúne Nas madrugadas Rabagadagassu Iebababagadagassu Há uma grande equipe Que se reúne Com as torres vivas Como torres vivas Da madrugada Bagadagassu Rabagababagadagassu Oh meu Deus Baigousu Iebababagadagassu Aleluia Que se reúne Todas as madrugadas Todas as madrugadas Cada um de vocês Que está na sua cidade Vocês estão Firmados na presença Atraindo a glória de Deus Para a casa de vocês Para a igreja local Mas para a cidade de vocês Para o estado de vocês Para a nação Onde vocês estão Bagadagassu E aí o Senhor Quer reconciliar Cidades inteiras Nós estamos aqui Nessa busca Pela presença E mais uma cidade Porque o Senhor Quer reconciliar Essa cidade Com ele Bagadagassu Iarabagadagassu Iogodogorobabababababagadagassu Iorobabababagadagassu Iogodogossu Iebabagadagassu Deixa eu dizer uma coisa Para você Você já ficou alegre Papai já está falando Você já ficou alegre Cássio e Tony Que estão aqui Como intercessores de bonito Você já ficou alegre Com algo que te alegra muito Com algo que é Produzido na tua alma Um nível De êxtase Que vem da alma Que toca a mente Que toca o corpo Um êxtase Que é produzido De dentro De dentro Para fora E que esse êxtase Que toca a sua alma Que toca a sua mente Que toca o seu corpo Ele não para De ser liberado Do seu interior Do teu interior Ele não para De produzir Eu estou dizendo Essa palavra êxtase Para que você Talvez compreenda Aquilo que é produzido Quando é liberado De dentro Para fora Que toca a alma A mente E o corpo E nós chamamos isso De alegria Como humanos Que somos Aquele dia Que você está Sorrindo Aquele dia Que Que você Que você realmente Está curtindo Aquela alegria Que vem de dentro Para fora Aquele dia Que você acorda Que você limpa A casa Que você coloca Uma canção Que você faz As coisas de casa Com prazer Que você lava Até a louça Com prazer Que você faz Uma boa alimentação Para sua família Que você olha Para tua esposa E vai lá E dar um beijo Que você olha Para o teu filho E vai lá E dar um abraço Que você quer Fazer caminhada Que você quer Andar de bicicleta Que você quer Jogar um futebol Que você está Curtindo aquele dia É um dia onde Aparece que Você está Curtindo tudo Que depois Você quer assistir Um bom filme Ah meu Deus Que depois Você quer fazer Um jantar diferente Ah em você Uma alegria Pará E gadagassu Aleluia Ah em você Uma alegria Está produzindo Em você Está produzindo em você E você começa Então a resplandecer Essa alegria Em atitudes Presta atenção Papai está falando Você começa A resplandecer Essa alegria Você começa A materializar Essa alegria Em atitudes Em atividades Você quer que Você quer que Essa alegria Seja materializada Então O fazer coisas Com prazer É uma manifestação Daquilo que está Dentro de você Você está fazendo Algo Mas você está Curtindo aquilo Que você está fazendo O que é isso Eu quero que você Entenda Isso é uma alegria Que é produzido De dentro pra fora Que faz você Ter prazer Em tudo que você faz Você limpa Uma casa Com prazer Faz um alimento Com prazer Vai no mercado Com prazer Faz uma caminhada Com prazer Anda de bicicleta Com prazer Vai num lago Com prazer Você está Curtindo Aquilo que você Está fazendo Porque Dentro de você É produzido Uma alegria Que tomou A tua alma Tomou tua mente Tomou teu corpo Então você está Materializando No que você está fazendo Deixa eu dizer uma coisa Você lembra o dia Que alguém Pregou o evangelho Para você Pela primeira vez Que alguém Trouxe essa semente Tão poderosa Do evangelho E você Creu nessa semente Você creu na vida E na obra de Jesus Você aceitou Que Jesus Foi enviado Para aquela cruz E ele morreu Naquela cruz Derramou um sangue Inocente Tudo por amor Porque você Estava afastado Da presença Da presença Do pai E você precisava Se reconciliar Você precisava Se reconciliar Você Estava afastado Da presença Do pai Você não tinha Nenhum discernimento Você não tinha Nem fé A fé Para ser salvo Você não tinha Conhecimento Nem entendimento Você Era todos os dias Atacado Afugentado Pelos espíritos Malignos Você estava sujeito A tua alma carnal A sentimentos Mais nocivos E ruins Maldosos Você se submetia A coisas Através da sua alma carnal Horríveis Seus sentimentos Eram os mais horríveis Que existiam Os mais deploráveis Que existiam Você necessitava Para você Ter algumas sensações Você necessitava De tantas coisas Para viver Você saiu Sinais de semana E ali então Você precisava Do álcool Às vezes Das drogas Da prostituição Sair com alguém Um final de semana Se entregar Para alguém Tanto o homem Quanto a mulher Voltar para casa E você dizendo Eu estou aproveitando A vida E entregue A inveja Era mais latente A ganância O materialismo O ódio O rancor A raiva A falsidade A mentira Tudo isso Era mais latente Em você E você olhava Você era governado Pelo sistema Deste mundo Então você fazia Aquilo que todo mundo Fazia Todo mundo fazia Você também faz Ou você estava Se embriagando Ou você estava Se drogando Ou você estava Buscando essa diversão Do dia a dia Se entregando Antes do casamento Para um monte De pessoas E outras coisas Mais Esse era Eu lá no passado Talvez era você Mas aí Um dia Alguém Decidiu Pregar o evangelho O evangelho Da salvação O evangelho Da reconciliação E esse evangelho Chegou Até o seu coração Você lembra? Você lembra No dia que você Fez a oração De confissão Papai está falando O dia que você Fez a oração De confissão Alguém Pregou o evangelho Para você Essa palavra Entrou No teu espírito No teu coração No teu peito Tomou sua mente Você ficou Trêmulo naquele dia As lágrimas Você não se conteve Algo começou A explodir Dentro de você É o poderoso Evangelho Entrando no coração E promovendo Primeiro Fé Bagadagassu Iebabagadagassu O evangelho Entrou no coração Provendo fé Seus olhos Começaram a se abrir Meu Deus Você disse Eu sou um pecador Eu estou longe Do pai Eu quero Eu preciso Eu desejo E talvez você Desejou pela primeira vez Andar com Deus Você desejou Primeira vez Buscar Deus Você desejou Pela primeira vez Olhar para Deus Ragadagadagassu Bagadagassu Foi a primeira vez Que você Sem muito entendimento Você creu Mas ao mesmo tempo Que você creu Você sentiu Teu corpo respondeu Tua alma respondeu Tua mente respondeu Suas células responderam Meu Deus Meu Deus Teu corpo começou a tremer Algo estava acontecendo Você estava agora Recebendo fé No peito No coração No espírito Porque a palavra A semente do evangelho Estava sendo liberado Meu Deus Com uma unção Com o dúnamis Do espírito santo Bagadagassu E ali você então Decidiu Você disse Eu Eu Fulano de tal Reconheço Que sou pecador Que estou afastado Da presença Eu reconheço O Senhor Jesus Como o único E suficiente Salvador Da minha vida Eu me arrependo De todos Os meus pecados De toda aliança Que eu fiz Com deuses estranhos De todo o tempo Que eu andei Distante da presença Mas eu reconheço Eu me arrependo Eu aceito O que Jesus fez Por mim Naquela cruz Eu quero ser Perdoado Eu quero ser Reconciliado Eu quero ser Um filho de Deus Que anda com ele Com o espírito Eu quero Jesus Como meu Senhor Me recebe Pai E naquele dia Você foi salvo E ali Você foi batizado Das águas E ali O Espírito Santo Veio morar em você Como garantia E penhor Da salvação E ali Você começou Você começou Os seus primeiros Passos Na presença Bagada Gassu E barababababá Você começou Os seus primeiros Passos Na presença Você lembra Tão lindo Pois é Faz 27 anos Que isso aconteceu Na minha vida Há 27 anos atrás De 27 anos Pra cá Eu nasci de novo Rabagadagassu E 27 anos Queima dentro De mim Uma alegria Essa alegria Dentro de mim Que eu vou ler agora Ela nunca se apagou Que nós chamamos Da alegria Da salvação Essa alegria Não para Dentro de mim Essa alegria Não para Ela Ela queima Dentro de mim Todos os dias Ela é manifesta Todos os dias Rabagadagassu Paula Della Mori A glória de Deus Está aí na tua casa Paula Bagadagassu Junto com o Yudi Com você A glória de Deus Está aí Rabagadagassu Essa alegria Ela queima Dentro de mim Ela nunca parou E ontem Vindo pra Bonito Nós estávamos Em dois carros Nessa caravana Vindo pra cidade Bonito Nós estávamos Na estrada Orando em línguas Eu Dirigindo o carro Da frente O John Dirigindo O carro atrás Um total De dez pessoas Cinco pessoas Em cada carro E a gente veio ali Orando em línguas Pra chegar em Bonito E ali então Tinha uma parada Na estrada Que estava arrumando A pista E a hora que nós Paramos Eu parei Diante de um rapaz Que estava Bandeirando Sinalizando Pra parar E eu parei Olhei Cheirei A glória de Deus Estava ali O Espírito Santo O Dunamis O poder da ressurreição Mas também a pessoa Eu olhei pra ele E ele disse Cris Chega mais perto Agora Abaixa o vidro Chame ele E libera Diga pra ele isso Diga pra ele aquilo E nós fomos Dizendo Sobre algo Sobre a vida Daquele rapaz Ragadagassu Iabagadagassu E nós fomos Liberando Sobre aquele rapaz E ele estava De óculos escuros Aqueles bonés Todo encapado A boca dele Começou a tremer E não demorou Dez minutos Por dentro Daqueles olhos escuros As lágrimas Começaram a cair Ragadagabadagassu E o senhor Começou a dizer Eu te conheço Desde o ventre Filho Abadagassu Iababagadagassu Ah fulana De tal Tá orando por você Ah meu Deus E ali foi Tudo se confirmando E ali O poderoso evangelho Foi liberado Badagassu E ali ele tirou Os óculos Badagassu E ele disse Meu Deus Meu Deus Eu pedi uma prova Eu estou aqui Nessa estrada Eu pedi uma prova Ragadagassu Iabagadagassu E ali foi Ser liberado O evangelho Na vida dele O plano da salvação O amor de Deus E o nome dele É Vinícius E ali o Vinícius Começou a confessar Jesus pela primeira vez Ragadagassu Iabagadagassu Numa estrada Oh meu Deus Assim como aquele homem Que tocou a campanha Da minha casa E foi lá pregar O evangelho Para mim Levi Aos 16 anos de idade Disse Eu sonhei com você Deus tem algo Para falar com você E ele teve coragem E foi O Vinícius ali Estava recebendo O reino de Deus Estava recebendo O evangelho E ali ele confessou Jesus Vinícius chorava Na estrada O Vinícius disse Meu Deus O que está acontecendo Comigo O que eu estou sentindo Agora Ragabagadagassu Iegai E ali o John Veio Parou do lado do carro E na hora que ele Confessou Jesus Nós começamos A bater palma E dizendo Seja bem-vindo Vinícius Seja bem-vindo Vinícius Ao reino de Deus Papai Hoje Veio para mostrar O amor para você Vinícius Seja bem-vindo Vinícius E o Vinícius chorava Todos no carro choravam A glória de Deus Tomou aquele lugar E o Vinícius Nunca demorou tanto Nunca demorou tanto Ele falou Agora você vai pegar Um valor em dinheiro Peste para Marcilene Pede para ela Um valor em dinheiro Pega esse valor em dinheiro Disse Abra sua mão Vinícius E ali nós pegamos Aquele valor em dinheiro Colocamos na mão Do Vinícius Fecha a mão Vinícius Ele disse Nunca ninguém me deu nada Eu falei O papai É o teu provedor Vinícius Bagadagassu Iegagadagassu Você vai levar esse dinheiro Para sua casa Onde ele chorava Eu quero batizar Você vai chegar em casa Você vai procurar Essa pessoa Que estava orando por você E você vai dizer Eu quero batizar E ali Nós saímos Despedimos Do Vinícius E chegamos Num posto Para abastecer Todos desceram tomados Ele disse Meu Deus Pastor O fogo está aqui Eu falei Isso chama-se Alegria da salvação Porque quando você entende O valor da salvação Na tua vida Você queima Para levar isso A outros A motivação De 27 anos É Está dentro de mim A gratidão De ter sido salvo A gratidão De alguém ter pregado O evangelho Para mim Mudado minha vida No espírito Mudado meu caráter Tudo mudou Na minha vida Eu vivo a vida Com Deus Eu vivo a vida No espírito Eu entro no reino espiritual Todos os dias Eu vejo os anjos Eu vejo a glória Eu vejo ele Meu Deus Ele é de verdade Ele está vivo Ragadagassu E bagadagassu Essa alegria Há 27 anos Está em mim Ela não para Ela continua queimando Ela não se apaga Ela Meu Deus Ela está em mim Por isso então Que essa gratidão Que queima em mim Todos os dias De ter sido salvo Eu quero liberar Sobre alguém E eles dizem Nós vamos liberar Em quem agora Eu falei Está vendo aquele Frentista do poço Eu vou chegar lá E ali depois O frentista do poço Já começou a derramar Ramadagassu Falei vamos entrar Naquela lanchonete Agora Vamos perceber as pessoas E dizer E aí Espírito Santo Para quem que eu vou Liberar esse amor Como liberar De que forma liberar Como que o senhor Quer que eu chegue Como que o senhor Quer que eu aborde Espírito Santo E aí Em mim queima Eu fui resgatado Eu fui perdoado Eu não era nada Gadagassu Ieba Gadagassu Eu não era nada Essa alegria Faz 27 anos Que nunca mais Se apagou O pessoal Que estava com a gente Disse Eu quero isso Pastor Eu quero isso Eu quero queimar Eu falei Você tem que entender Que você Foi salvo Que o amor de Deus Chegou até você Através do evangelho Se você Não compreende isso Em você Você nunca vai amar Uma alma E quem não ama Uma alma Não vai amar a multidão Rabagadagassu Iebagadagassu A alegria Da salvação Apóstolo Você queima Todos os dias Assim Eles me perguntaram Eu falei Todos os dias Todos os dias Há 27 anos Mas qual que é A minha motivação É o entendimento E a gratidão Que eu tenho Por ter sido salvo Por esse amor Ter chegado a mim Mudado minha vida Cada dia A minha motivação É o que acontece Comigo Nesses 27 anos Eu quero que aconteça Com todas as pessoas Por isso que nós Vibramos com o Vinícius O Vinícius chorava O Vinícius Quando O radinho dele O chefe dele Disse Libera Vinícius Ele não conseguia falar E quando nós saímos Do carro O Vinícius Estava em planto Mas sabe o que é Em planto De choro Em planto Bandeirando Com choro Mas o choro Da salvação Você é um intercessor Que tem que queimar Que um adorador Que tem que queimar Que alegria da salvação Oh meu Deus E isso não vem de fora Vem do entendimento Que você tem Porque você foi salvo Eu nunca parei Nesses 27 anos Nunca Nunca Tudo que eu falei Para vocês hoje Está baseado em Salmos 51 12 Eu estou tomado Salmos 51 12 Restitui-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me Com o espírito Voluntário E hoje tem mais Porque hoje Eu vou comprar Uma fruta Com certeza Vou em lugares Oh meu Deus Oh meu Deus Ragadagassu Iepagadagassu Iaigo Iabarabagadagassu Iepagadagassu É de verdade É vivo É vivo Quanto vale O Vinicius Recebendo o reino De Deus Eu falei Eu poderia parar Em qualquer lugar Mas eu parei Diante de você Filho Barai Gadagassu O senhor falou Muita coisa Do Vinicius Muitas particularidades O espírito santo É demais E mora em você Está aí com você Barai Golxu Iepagadagassu Essa alegria Brota dentro de mim A primeira alegria A alegria da salvação Obrigado pai Por ter sido salvo Aquele dia Eu lembro Todo dia Do dia Que eu recebia Jesus Todo dia Do dia Que eu fui evangelizando Todo dia Eu lembro Ah Glaucio Marinho Eu lembro E eu queimo Badai Golxu Iegai E ali Todos os dias É como se passasse Um filme Da minha trajetória Até aqui E aí eu quero Então Depois que Terminamos O momento Da presença Você quer almas Você quer almas Você quer almas A glória de Deus Já está aqui Bonito Já está aí Com você Ah meu Deus Eu lembro Todo dia E eu queimo Isso é vida Em Campo Grande Essa semana Foi assim Liberando Falando com as pessoas Ei filha Deixa eu dizer uma coisa Para você Que papai está dizendo Quem está dizendo? Papai O papai Que criou tudo Que você está vendo Que está lá no céu Hoje Papai Está falando comigo Aqui Para me falar Com você Você quer ver Como que ele sabe Tudo sobre você? Tal dia Tal horário Tal data Filha Sim O senhor O senhor me conhece? Papai te conhece Ele é vivo Bagai Bagadagassu Bagadagassu Yegarabagadassu Yebarai Oh É todo dia É todo dia Mas isso É prazeroso Bagarai Goushu Yegai Nós andamos De cidade Em cidade Mas valorizamos Uma pessoa Percebemos Vidas Hoje é dia De sair Embunido Percebendo Vidas Bagadagassu Os irmãos Salvos Estão sendo Discipulados Aqui em Bonito Onde tivemos Mordomo Fiel Foi Glória Foi violento Rio fluindo Nós não sabia Pra onde Que nós ia E o rio Levava pra lá E pra cá Discipulando Mas também Hoje é dia De evangelizar Isso queima em mim Todos os dias Porque eu sou grato Tá curada Luana Em nome de Jesus E filha Tá curada Em nome de Jesus Eu queimo Todo dia Porque eu sou grato E hoje E hoje então O fundamento Da escola Você não tá Num curso Você veio Pra se encontrar Com a glória Está dizendo O salmo 51 Restitui-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me Com o espírito Voluntário Isaías 12 3 Diz Vós Com alegria Tirarei Águas Das fontes Da salvação Vós Com alegria Tirareis Água Das fontes Da salvação Isaías 12 13 Nós vamos queimar Todo dia Nós somos intercessores E adoradores Da madrugada Rabagada Agassu O Senhor está hoje Dizendo pra você Que se você Não é grato Pelo amor de Deus E o evangelho Ter chegado até o teu coração Ter sido salvo Mudado tua história Quando você olhar Pra uma alma E se você não tiver Essa gratidão Dificilmente Você vai querer Se mover Numa alma E levar isso Pra outra vida Meu Deus Que glória Que glória Que glória Na estrada Que glória No posto Agora imagina 438 pessoas Fluindo assim Todo dia Nós estamos aqui Em 440 intercessores Intercessores da madrugada Imagina Todo mundo fluindo Só hoje São 440 vidas Que vão ser alcançadas Badai Badai gadagassu Iorogodogobabagadagassu Mas isso É alegria Isso não é curso Isso é entendimento Quando você tem Essa alegria Da salvação Porque você compreendeu Que foi salvo Você nunca mais vai parar Não é curso Bagai É entendimento Pra você queimar Raiga bagadagassu Iorogobababagadagassu Hum É saboroso Obrigado senhor Nós vamos orar agora Nós vamos agora Entrar no incenso Da intercessão Por vidas Nós vamos ter Intercessão Por vidas Agora Vidas que estão Oprimidas Cativas Aprisionadas Nós vamos Interceder Por pessoas E agora São 440 Intercessores Da madrugada Que estão entrando No reino espiritual No santo dos santos No coração do pai Para interceder Para interceder Para interceder Pelos enfermos Cativos Oprimidos Pessoas que ainda Não foram salvas Que não nasceram de novo E que precisam De Jesus Pessoas que estão Doentes Enfermas Acamadas Que se perderam Na caminhada Eu vou chamar o Cássio Ele vai sentar aqui Do meu lado E eu quero que ele Ore por isso Agora Especificamente Por isso Nós vamos orar Juntos Aqui de bonito Os intercessores Aqui de bonito Numa grande unidade De cidades Rabadagassu Isaías 12 3 É o capítulo Tá bom? Cássio vai entrar Agora no reino espiritual Junto com vocês E vamos orando Pelos enfermos Cativos Oprimidos Por salvação De vidas O que você está Apresentando agora No incenso Da oração Apresente com fé Rabadagassu Oh glórias Oh aleluias Bom dia Meus irmãos Que o Senhor Abençoa Cada vida Papai Em nome de Jesus Eu coloco Todas essas 460 Pessoas Diante de ti Cada uma Delas Pai E eu lhe peço O Senhor Deus E o Senhor Faça com elas Como o Senhor Fez Oh Deus Com Moisés Diante da Sars Que eles venham Ver a tua chama Queimando 24 horas Dentro de si Coloca capacidade Em cada um deles Tira timidez Senhor Tira Senhor Deus A A vontade De ficar calado Tira aquela vontade Aquela timidez Que não deixa Ele levar A palavra A outras pessoas A palavra Da salvação Eu fui alcançado Por esta palavra Essa palavra Mudou minha vida E eu peço Que o Senhor Dê capacidade A cada um Senhor Deus Das torres Vivas A intrepidez Senhor Deus Para levar A palavra Para pregar Para um amigo Pregar Para um funcionário Para levar A salvação Para um vizinho Meu Deus Em nome De Jesus Coloca Esta chama Dentro Do nosso Coração Senhor Nós precisamos Dessa chama De levar O primeiro Amor As pessoas Levar A salvação Meu Deus O carteiro Bate na porta E nós não Temos coragem De falar Do teu amor Muda Isso Nas nossas Vidas Ó Pai Meu Deus Muda Esta Esta forma Que nós temos Vivido Dessa timidez Dessa vergonha Dessa Falta De coragem De levar O teu evangelho As pessoas Eu coloco Cada Torre Viva Diante De ti Eu peço A ti Papai Tira Senhor Deus O espírito De covardia Das nossas Vidas Coloca Um espírito De intrepidez Um espírito Que venha Levar A tua Palavra De salvação Mudando Vidas Mudando Destino Mudando Senhor Deus Gerações Uma Pessoa Só Pai Que nós Pregamos O nosso Evangelho Se tornarão Quase 500 Pessoas Nesse Dia Cada Torre Viva Pregando A tua Palavra Cada Torre Viva Levando Um Destino Diferente Cada Torre Viva Levando A tua Palavra Pessoas De cura Palavra De cura Se a sua fé For Do tamanho De um grão De mostarda Ela vai fazer Muita diferença Você vai falar Para a doença Saia E ela vai Te obedecer E a sua fé Vem da palavra Do Espírito Da fé Que é o Espírito Santo Peça Em nome De Jesus Peça Para o Senhor Queimar Dentro De você Essa Chama Pelas Almas Que estão Lá fora Estão Indo Para o Abismo Estão Indo Para A eternidade Sem Cristo E sem Salvação Peça Para que o Senhor Tira Esse medo Essa vergonha Essa timidez Você precisa Pregar Para as pessoas Pregue Com a tua Vida Pregue Com a tua Teu exemplo De vida Fala um bom dia Fala um boa tarde Deseja uma boa semana Se você tem Vergonha Se você tem Timidez Use a sua rede De internet Manda uma mensagem Para a pessoa Fala para ela Deus te ama Eu tenho Quantas e quantas Pessoas Que estão No meu alcance Dentro do meu WhatsApp Eu mando Para elas O Senhor É bom Ele gosta De ti Tenha um bom dia Há milhares De maneiras Diferentes De você poder Levar a mensagem Da salvação Não se acovarda Em nome De Jesus Oh Senhor Tira esse Espírito De covardia Tira esse Espírito De timidez Das nossas Vidas Pai Em nome De Jesus Nós precisamos Levar Esta palavra De salvação Às vezes Nós passamos Pela vida De uma pessoa E não fazemos Diferença Uma vida Só Em nome De Jesus Há 30 Anos Atrás Eu preguei Para um rapaz Hoje ele é Pastor De uma igreja Olha o fruto Que o Senhor Gerou Através Da minha vida E eu sou alegre Por causa Disso Em nome De Jesus Em nome De Jesus Tira o medo Tira A vergonha Tira A A falta De De habilidade De falar Não é com Muitas palavras Que você conquista Uma pessoa Meu Deus Meu Deus Muda a realidade Das nossas vidas Muda essa realidade Pai Queremos ser Torres Torres vivas Queremos ser Pedras Que as pessoas Nos Se apoiem Meu Deus Em nome De Jesus Faça queimar Em nosso peito Esta chama Este amor Pelas almas Perdidas Ao Senhor Em nome De Jesus Aleluia Glória Seja dada Que glória Que glória Pai Nós declaramos Cura sobre ti Cura de toda dor De toda febre De toda doença De todo mal De toda palavra contrária De toda palavra de morte De todo decreto de morte Nós declaramos sobre ti Cura plena Saúde plena Sobre o teu corpo Sobre as tuas células Rabagadagassu Nós declaramos Essa palavra de cura Sobre ti Declaramos Sobre ti Oramos Com você Mas também Oramos Por você Hoje Na autoridade Do nome de Jesus Está liberando Sobre ti E você está Liberando Sobre alguém Rabagadagassu Você está Liberando Sobre alguém Hoje Essa palavra De cura Essa palavra De salvação E eu estou Liberando Sobre ti Agora Essa dor Está cessando Essa febre Está cessando Rabagadagassu Esse câncer Agora está Secando na raiz Essa doença Agora Essa inflamação Agora Essa dor crônica Agora Nós declaramos Cura na autoridade Do nome de Jesus Nós decretamos Cura na autoridade Do nome de Jesus Como intercessores E adoradores E adoradores E adoradores Da madrugada Nós estamos Agora No santo dos santos E nós estamos Agora Nesse ambiente De oração Orando agora Declarando Sobre ti Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu corpo Badagassu Sobre todas as torres Vivas Vivas Na autoridade Do nome Sobre a nossa casa Nós rejeitamos A miséria A falência A mediocridade Sobre o nosso trabalho Sobre a obra De nossas mãos Sobre a nossa dispensa Nós rejeitamos Na autoridade Do nome de Jesus Nós não aceitamos Nós rejeitamos Porque não é uma herança Que vem de Deus Nós estamos agora No fundamento de Cristo Nós nascemos de novo E por fé e obediência A palavra Nós vamos herdar A herança Que Jesus conquistou E toda a herança Que Deus deu a Jesus Nós declaramos agora Na autoridade Do nome de Jesus Nós decretamos agora Na autoridade Do nome de Jesus Decretamos cura Sobre essa leucemia Declaramos cura Agora na autoridade Sobre essa dor Nas pernas Dos meus irmãos Nós declaramos Ser curado agora Em nome de Jesus E nós oramos agora Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Nossa confiança Ao pai provedor O nosso coração Confia no pai provedor E agora Nossa confiança Está destravando A provisão Do pai provedor A tua fé A tua confiança Está destravando Do pai provedor Agora O pão nosso A provisão Nossa A provisão Coletiva A provisão Compartilhada A provisão Para todos Um pão Que vem para todos Uma provisão Que vem para todos Que chega para todos Na mesa Na mesa de todos Nós declaramos Agora na autoridade Do nome de Jesus Está na mesa De todos Está chegando Agora Sobre todos Está chegando Sobre o meu vizinho Da direita Da esquerda Da frente O meu primeiro pedido De provisão Não é para mim O meu primeiro pedido De provisão É para as pessoas É para os meus vizinhos É para a cidade bonita É para todas as torres vivas Porque tudo que você ora Pelo coletivo Toca a sua individualidade Todas as vezes Que você deseja algo Pelo coletivo O que o Senhor faz No coletivo Toca a sua individualidade Por isso Portas estão se abrindo Para todos Rabagadagassu Porque a provisão Que vem do pai É uma provisão Que toca a terra Toca os teus celeiros Toca o teu trabalho Toca a obra de suas mãos Eu declaro isso Na autoridade Do nome de Jesus Uma provisão Que chega para todos Eu estou orando Hoje por todos Clamando por todos Entrando no reino espiritual Por todos No nome Do Senhor Jesus Cristo Mas Deus não dá Só pão Ele dá semente Segundo a Coríntios 9 e 10 Diz que é Deus Que dá semente Para quem semeia O Senhor multiplica A sementeira Aumentando as obras De justiça Quando você pede Um recurso Para semear Em alguém Então você está pedindo Para ser destinador De recursos Para Deus Você recebe Aquele recurso Deus diz Deus diz Você vai plantar Naquela missão De Jesus Você vai plantar Naquele órfão Naquela viúva Naquele necessitado Como fez com Vinícius Antes Planta Cris Esse valor Na vida do Vinícius Porque ele vai levar Para casa Esse valor Hoje Planta na vida Dele Então Deus Coloca um recurso Na sua mão Porque você pediu E ele fala Destina Para essa pessoa Destina Para essa missão De Jesus Missão de Jesus É aquela que tem Altar de oração Permanente Altar de adoração Permanente De intercessão Permanente Que prega o evangelho Que batiza Que ora pelos enfermos Expulsa os espíritos Malignos E auxilia o órfão Viúva e o necessitado Isso é missão Global de Jesus E quando você Pede esse recurso E ele te dá E você planta Você se torna Homem de confiança De Deus Mulher de confiança De Deus Você se torna Mordomo fiel Você se torna Destinador de recursos Você é administrador Gestor E destinador De recursos Para Deus E agora Deus faz o que? Começa a multiplicar Sua sementeira Ele começa a multiplicar Vários recursos Na sua mão Que é Deus que dá Ele está dizendo Ele multiplica Vários recursos Na sua mão Porque agora Você é de confiança Bagada Agassu Ele vai multiplicar A tua sementeira Antes da colheita Ele vai multiplicar A tua sementeira Por causa do teu coração Por causa do meu coração Por causa do nosso coração A igreja de Jesus No Brasil Vai ser uma igreja Destinadora de recursos Amém Quero profetizar Que você vai semear Através do teu dízimo Amém Você vai semear Através da oferta Emissão global Você vai semear Através da esmola Você vai semear Através do órfão Você vai semear Através da viúva Você vai semear Através do necessitado Eu profetizo Sobre você Você vai sair Da escravidão As dívidas Você vai ter reservas As sementes No nosso ministério Movida pelo Espírito Santo Possa multiplicar Na tua vida Todas as vezes Que vocês lançam Uma semente Do nosso ministério Na escola De intercessão Vocês estão dando Velocidade Do nosso trabalho Apostólico E profético Não só nas madrugadas Mas também No discipulado Porque nós estabelecemos Discipulado De cidade em cidade E também Auxílio do órfão Da viúva E do necessitado Amém Que Deus abençoe E multiplique Né A sua semente Como que eu faço Apóstolo Se eu quiser Liberar uma semente No ministério De vocês Esse número Que está aqui É o Pix Esse número Que está aqui Ó 67 999 5248 67 É o próprio Pix Da nossa escola De intercessão Você pode usar Essa plataforma Amém E se você precisar Você liga A Marceline Passa pra você Tá Muita gente Pergunta E a gente está Declarando isso Pra vocês Que é a forma Que vocês possam Estar semeando Amém No nosso ministério